O Piauí Esporte Clube está numa boa fase. A equipe participou do seu primeiro amistoso neste final de semana com o Teresina Esporte Clube, levando a vitória por 3 a 0. Nós começamos a trabalhar já com bola e aquele treino, aquele jogo treino, ele já foi excelente para a gente traçar mais ou menos como vamos trabalhar o time titular. Nestes últimos meses, o clube tem investido muita estrutura. O centro de treinamento do Piauí está um verdadeiro canto de obras. A piscina foi reformada, será também feita uma sala de musculação, alojamentos para os jogadores profissionais, tudo para oferecer o que há de melhor aos atletas. O CT do Piauí Esporte Clube está passando por uma grande reforma. A piscina recentemente foi toda, foi derrubada e feita outra. Nós pretendemos trabalhar os alojamentos, a questão também da melhoria, da refrigeração dos apartamentos onde os jogadores residem. Enfim, trabalharmos o Piauí Esporte Clube como um clube grande. Outro investimento é na contratação de jogadores. Há menos de um mês, 11 atletas foram contratados pelo clube. Um deles é Danilo Silva. Ele jogava pelo comercial e é considerado o melhor lateral direita da categoria sub-19. Eu fui contratado para acrescentar no time, para a gente chegar nessa competição e consagrarmos campeão. O Piauí também trouxe gente de fora. O maranhense da Bahia, Matheus, que jogava pelo Fluminense de Feira de Santana e vai representar o Enxuga Rato no campeonato. Começar a treinar forte, pensando no sub-19 que vai começar agora, dia 20, tem uma estreia e vai estrear com vitória. Com boas aquisições, a diretoria e os jogadores estão com grandes expectativas para o estadual. Nós já estamos há 20 dias com esse grupo trabalhando. Nós temos 30 jogadores. Eu acredito que desses 30 jogadores, 97% do elenco já está fechado. Nós estamos em fase final, só de alguns detalhes. Haverá e haveremos ainda que trazer, segundo a solicitação, atendendo com a solicitação da comissão técnica, mais um atacante, um zagueiro e um meia. E assim nós fecharemos por completo. Me receberam com o maior carinho, com atenção, sempre que eu precisei, que eles estiverem aqui. Como já passei aqui, tive uma passagem aqui no ano passado, aí fui embora de volta, mas voltei e a recepção foi a mesma. A recepção foi boa, eles deram toda uma estrutura para a gente começar a treinar. A mesma estrutura que o profissional teve no começo da temporada, a base está tendo.